Galera, velhos tempos aqui de volta e este é o meu primeiro vídeo do novo canal do velhote de jogos E sim, o canal se chama Joga Velhote galera, porque aqui nós iremos fazer vários jogos legais Vamos jogar juntos, quem sabe um dia a gente possa marcar um dia pra gente jogar todos juntos aqui em algum serve Pode ser Roblox ou qualquer outro jogo Eu vou iniciar Roblox porque é um jogo que eu me divirto muito galera E eu acho interessante porque muita gente, muitos dos meus inscritos do meu canal principal sempre me pediam pra jogar Ah velhote, joga tal jogo, joga tal jogo E nesse canal eu vou poder jogar os jogos que vocês querem pedir né galera, que vocês pedirem aí e tal Então vou logo mandando sugestões de jogos aqui embaixo que eu posso jogar E hoje irei jogar Roblox nesse mapa super legal Que como a maioria do pessoal tá de férias, creio que a maioria está porque ainda estamos em julho né, ainda falta pouco pra agosto E estou aqui num mapa de parque aquático galera, parque aquático lembra férias e tudo Então hoje irei me divertir no parque aquático, velhote no parque aquático Vamos passar um dia aqui no parque aquático e é isso, beleza? Então dá logo um likezão aí porque é o meu primeiro vídeo do canal de jogos Então dá logo um likezão pra ajudar o velhote e é isso, vamos lá Primeiramente nesse mapa temos aqui, logo nós nascemos aqui nessa parte Temos aqui 3, na verdade não é 3, eu pensava que era 3, mas são 4 Tipo ó, tem o azul, o amarelo, o vermelho e o verde Então galera, minha cor preferida é verde Mas olha, tipo cada tobogã desse aqui, toboágua, vem com uma boia né Então olha esse vermelho aqui galera, é todo cheio de coisa pra descer Nossa, ele é muito alto velho, olha esse daqui, é todo cheio Vamos ver o amarelo ali, deixa eu olhar de perto aqui Nossa, esse amarelo aqui é doidão hein Esse amarelo aqui é muito doido E vamos ver o azul, nossa o azul também é muito, então eu vou no azul galera Vou primeiro descer no azul, pra depois de lá a gente vai explorar o parque aquático Vamos esperar aqui a nossa boia A nossa boia aqui, bem legal Não, eu tô na fila, eu tô na fila, deixa eu por favor Ele vai, nossa passou na minha frente Sentar, vamos clicar em sentar Sentei na boia, e agora vamos descer Nossa, que isso, ele entrou na minha frente, vamos lá Uhul, que isso Eu caí, como assim eu caí, eu não entendi Calma, deixa eu levantar aqui Deixa eu, vamos, eu cliquei em reset pra poder voltar pra cima Eu não entendi por que que eu caí do, 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 do tomoágua cara, por que? Eu não entendi, não vou mais naquele também Eu vou agora no meu vermelho aqui, vamos no vermelho Cadê? Vamos esperar que a boia aparecer Porque temos que esperar a boia aparecer aqui Vamos lá, nossa, aquele cara já tá descendo Foi o que desceu comigo né, mas tudo bem Eu vou descer, espero que eu desça sozinho aqui porque Aquele carinha me atrapalhou Não me atrapalha mais, por favor Vamos lá galera, eu vou me divertir muito nesse parque aquático Porque eu estou muito, é, ansioso Mas a boia, a minha boia Será que esse aqui não tem boia? Será que não precisa de boia pra descer aqui? Hum, a boia não apareceu Poxa Nossa, apareceu um carinha ali do nada Como assim? Ele veio lá de baixo? Nossa, tem pessoas com asas de fada, ó Nossa, que legal E eu tô aqui simples Deixa eu ver o meu verde aqui, será que eu tenho? Cadê a boia? Por que que não aparece a boia? Achou! Ai! É minha! É minha! Vou sentar Sentei Nossa, eu sentei errado Calma Sentei certo agora? Opa, vai Olha isso, galera Estamos indo Chegamos ao fim Do nosso... Nossa, olha o tamanho, galera Olha isso, eu desci no verde, galera No verde eu desci Mas depois eu posso descer em outro Primeiramente, nós conhecemos aqui Os quatro tuboáguas E vamos explorar agora o resto do parque Nossa Olha que legal esse aqui Eu já fui num desse, galera Que tipo, a boia vai E fica aqui, ó, anda tipo numas ondas Vamos lá, eu tenho aqui nesse Que esse é muito radical, galera Esse é muito radical, vamos aqui Eu preciso ir nesse Nesse... Olha, daqui eu posso Clicar em correr, eu posso sair correndo Opa, eu tô muito ansioso, quero correr, quero ir logo Quero ir logo nesse Esse daqui que vai pra cá, né? Esse aqui vai pra cá, beleza Nossa, é muito alto, é muito alto Será que eu vou ter coragem para... Tem mais um ali Cadê? Tem que aparecer a boia aqui, né? Vamos, eu vou com esse carinha aqui Sit Nossa, sentei, é Nossa, eu não sei sentar Ah, sentei Uhul, vai Ê Ê Ê Caímos e tomamos um banho De piscina Ah, eu descobri que agora não precisa sentar É automático lá Tipo, você vai E ele vai sozinho Eu não sabia Não, não tem outro aqui Vamos de novo Vou correr de novo aqui Porque eu tô ansioso Para ir nos parques aquáticos Da vida Vamos lá Que eu preciso ir Vamos aqui, velhote Velhote, velhote Eu vou agora no mais alto ainda Eu fui no azul Mas agora eu vou nesse amarelo No amarelo ali Que é muito bom Vamos no amarelo E tem aqui um Como é que entra nesse Como é que é isso Nossa, o que é isso O cara tá Click the floor to start the ride Clicar no chão para começar É isso Nossa, eu tô aqui Sentar, vou sentar O carinha também fez Nossa, não O que é isso Será que tem que ir em pé ou sentado Quando eu sento fica assim Não Eu vou em pé Vou em pé Não disse nada Aí eu clico aqui E o chão vai desaparecer Nossa, tô nervoso Vamos lá Três Dois Um e Ah Nossa Foi muito rápido esse, galera Nossa Esse daí Quando clica O chão desaparece Tô com água Um mais radical que o outro Nossa, agora Vamos ver Essas daqui são os pequenininhos E essa bola aqui Uou Uou Beleza Agora que eu já fui nos radicais Também tem esses menorzinhos aqui Eu vou em todos Eu quero em todos Já que os dois são iguais Branco, vermelho Branco, vermelho Já que ele foi no vermelho Eu vou no branco Então vamos no branco Subindo as escadas Vamos Opa Uê Uhul Nossa Parece ser baixo Mas não é tão baixo assim não Vamos lá Vamos lá Calma Fui em todos Fui de costa Fui de costa No 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 Esse toboágua Que é dentro de uma floresta Que ó Jungle World Mundo da floresta Vamos pro mundo da floresta Esse daqui parece ser bom, hein Esse daqui parece ser bom Verde, nossa, tem dois Ah, eu vou no verde, não, já fui no verde Vou nesse aqui, vamos esperar a boia Aparecer aqui Ficar esperando, né, porque Eu vou ficar pulando, eu quero, eu quero Eu quero, bora, nossa A menina foi sem boia, véi Ela saiu correndo igual, nossa Ela saiu correndo desesperada Não quis esperar a boia, mas saiu correndo Mas eu vou esperar, né, galera Porque com boia é mais divertido Só que eu, será que tem algum jeito que a gente A boia aparece pra gente Porque demora, né Será que eu apertar aqui Não, será que eu clico Ah, descobri Nossa, eu demorei pra descobrir Que você clica e a boia aparece Eu esperando a boia, nossa Olha isso, uou, vamos lá Uou, uhul Vamos, tobo água radical Nossa Quase vira Esse é grande, hein Cheguei Ah, descobri agora Que você clica no botão Pra boia aparecer Agora que eu entendi Então posso ir naqueles Do começo de novo Então bora, correr Agora eu descobri Eu descobri a verdade Sobre o toboáguas Eu vou clicar reset Agora eu descobri Que lá Agora eu descobri tudo, né Então eu fui no Eu quero ir no amarelo agora Vamos lá, vou no amarelo Amarelo Tem uma boia aqui Vamos Vai E aí, lá vai E agora Vamos lá Uou Vamos descer Frio na barriga Uhul Yeah Nossa, foi bom, hein Esse foi legal Só que agora Tipo A gente já tá aqui há um tempo No parque aquático Deu uma fome Onde Será que tem alguma coisa Pra comer aqui nesse parque aquático Galera O pessoal se diverte Se diverte E fica com fome Eu pelo menos Quando vou num parque aquático Sempre fico com fome Preciso me alimentar Vamos ver Não tem nenhuma barraquinha de comida De hambúrguer De batata frita Não, aqui só tem Os carinhas descendo Ok Vamos ver pra cá Nossa, achei Uma barraquinha de limonada aqui Barraquinha de limonada Lemonade Melhor do que nada Né, galera Vamos Como que faz Nossa, eu quero tomar Não dá pra tomar Eu quero uma limonada Por favor Eu quero uma limonada Como que faz pra tomar uma limonada Nossa, eu não posso tomar limonada Tudo bem Eu nem queria mesmo Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra gente ir no nosso super parque aquático Legal Já fomos nesse da floresta Já fomos naquele ali E aquele rosa ali, galera Que a gente ainda não foi É o parque aquático muito louco Rosa Vamos nele lá Que eu acho que vai ser legal Vamos lá Eu acho que a gente tem que subir Naquela escada que a gente foi no começo E depois a gente tem que continuar subindo Porque tem o azul e o amarelo Que a gente foi naquele do chão, né Dá licença Dá licença Dá licença Não, não é por aqui, não O rosa Onde que é esse rosa? Ah, o rosa é do outro lá Ah, tá Tem um Tem uma escada aqui pra ir pro rosa Opa Cheguei pra ir no rosa No tobogã rosa Vamos Uma boia, por favor Deixa eu sentar na boia Aí Sentei Vamos lá O sinal tá verde Lá vai Uhul Yeah Nossa Minha boia tá virando Não, não Eu tô indo Olha como é que eu tô indo Nossa É muito alto E olha como é que eu fiquei Fiquei de cara no chão Mas tudo bem Agora irei pegar um solzinho aqui Porque A gente tem que vir no parque aquático Tem que pegar um solzinho, né Vamos pegar um bronzeado Um bronzeado de sol Diversão Já que a gente não vai em parque aquático Nas minhas férias aqui Eu tô indo no Roblox, né galera A mesma coisa A diversão é a mesma A gente se diverte do mesmo jeito Mas tudo bem Não quero ficar cansado Não quero ficar parado Eu já fui nesse branco Quero ir também nesse Vermelho Vamos lá Mais diversão Vamos lá Uou Vamos lá Um, dois, três e Uou Que isso Nossa Eu fui errado Não Não, eu caí de novo Igual da primeira vez Não, de novo Vai, agora vai Vai Uou Agora foi Certinho Uhul Acho que eu já fui em todos Cansei muito Galera Eu andei em muitos toboáguas Me diverti muito Então Espero que vocês tenham gostado Do nosso primeiro vídeo Do canal de jogos Comenta aí os jogos Que vocês querem que eu tragam Ou os mapas de Roblox Que vocês querem que eu traga Eu me diverti muito aqui Nesse Toboáguas Nos toboáguas radicais Super legais Desse parque aquático E é isso Eu vou continuar nadando aqui Me divertindo E depois vou pegar um sol E é isso aí Não se esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Beleza galera Um abraço E até o próximo vídeo Falou